Chote ideal O balanço velho por a gota Cê é chote ideal, da onda do peladão Tô bloqueado, mas tem que citar carência Seu namorado já sabe da saliência Tô bloqueado, mas tem que citar carência Seu namorado já sabe da saliência Bebido e homem, não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Bebido e homem, não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Tô bloqueado, mas tem que citar carência Seu namorado já sabe da saliência Tô bloqueado, mas tem que citar carência Seu namorado já sabe da saliência Bebido e homem, não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Bebido e homem, não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Seu chote ideal no ritmo gostoso de dançar Vem dançar com a gente, vem!